50 famílias de baixa renda da Grande Porto Alegre receberam nesta quarta-feira mais de uma tonelada de alimentos do programa Prato para Todos. O projeto entrega hortifruti grangeiros excedentes da SEASA para pessoas como a dona Irena, de 75 anos, que sustenta a família e não esconde a felicidade em receber os legumes, frutas e hortaliças. Isso aqui para mim é muito importante, porque a gente não tem dinheiro para comprar as frutas e verduras e o pão, muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar. Agora minhas irmãs, minhas sobrinhas, minhas netas comem, eu chego em casa e faço um almoço com verdura e tudo mais. Após a coleta dos alimentos por voluntários da SEASA, os produtos são classificados, armazenados e entregues em sua maioria a crianças e idosos. A cada semana são doadas quase 7 toneladas de alimentos. Fora esse pessoal daqui, que são 100 famílias, nós temos 150 entidades, 123 de Porto Alegre e mais 27 da Grande Porto Alegre, que são atendidas. Isso dá um público de 20 mil pessoas. O programa Prato para Todos foi lançado neste mês pelo governo do estado, em parceria com a SEASA, Sistema Fé Comércio SESC e Seven Boys. Além de prover alimentação, desenvolve ações de educação nutricional por meio de um ônibus escola, que percorre entidades assistenciais para ensinar receitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho